Vamos continuar. Então, a pesquisa de R. Ader e Annie Cohen, na Universidade de Rochester, em Nova Iorque, mostrou que condicionamento aconteceu. Quando, então, depois de associar água doce com Cytoxan, que suprime, reprime o sistema imunológico, então depois eles observaram e fizeram mais experiências para confirmar que a água doce, com sacarina, no caso, essa água doce, adoçada, causou, ou teve a resposta, então, condicionada, do sistema imunológico se reprime nesses ratos. Então, eles contaram, então, os anticorpos, os níveis de anticorpos produzidos, que, então, baixou esse nível do sistema imunológico deles. Então, teve mais trabalho por pessoas como H. Besedowski e colaboradores na Suíça, e Dave Felton, na Universidade de Indiana, entre outros, até Candice Perth e colaboradores, em 1985, nos Institutos Nacionais de Saúde nos Estados Unidos, na Universidade de Georgetown, identificaram receptores neuropeptidos que ligam, então, o cérebro e as paredes das células do sistema imunológico. Então, eles identificaram essas localizações específicas relacionadas a essa ligação entre o sistema do cérebro, dos neurônios do cérebro, e receptores de neurônios no sistema linfático. Então, essa é a perspectiva, então, neuroanatômico e neurofisiológico, e, então, até antes dessa especificidade, no entendimento do neuroanatomia e neurofisiologia, já teve avanços e entendimentos por médicos como estudos do cérebro, e, então, finalmente, agora décadas mais tarde, ele iniciou o Instituto Benson Henry, no Hospital Geral de Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts General Hospital's Benson Henry Institute, for the, well, it's the Mind-Body Institute, Mente e Corpo, Instituto Mente e Corpo, e a clínica de câncer Simonton, em Califórnia, que foi iniciada em 1971, como eu já mencionei, com, então, pulando aqui, então, Herb Benson, Herb Benson, estudou praticistas de meditação transcendental, quem usou uma, como se fala em português, a chant, uma mantra, né, então, ele reconheceu que a resposta de relaxamento está em associar especificamente a essa prática de meditação e uso de uma mantra, quase como canção, né. A clínica, dá para notar também que a clínica Mayo, muito conhecida também, em Minnesota e com outros lugares, também promove técnicas de medicopo, que se chama Medicina Integrativa e Complementária, Complementary Integrative Medicine. Agora, outra fonte interessante, na Escola Médica de Harvard, Harvard Medical School, J.D. Rediger, J.D. Rediger, também tem reconhecido e pesquisado os princípios psicológicos e espirituais. Ele tem procurado esses princípios no caso de remissões espontâneas e também, a propósito, que tem uma referência na literatura como remissão espontânea, que está uma terminologia médica para afastar o acontecimento sem a explicação, regressão à medida, regression to the mean. Agora, Kelly Turner, acho que é o nome dela, outro pesquisador acadêmico estudioso, mencionado no filme de Heal, que está no Netflix, também conversa sobre a pesquisa dela, que é muito semelhante a essa de J.D. Rediger, e ela mostra lá, bem especificamente, as qualidades, bem identificado, bem distinguido, várias classificações de tipos de pensamento categorizado para identificar aspectos, práticas físicos e práticas de estilo de vida, envolvendo relacionamento à psicologia e espiritualidade. Então, ela também tem edificado muito. Eu recomendo mais pesquisas sobre aquilo. Então, vou parar esse segmento aqui. Tchauzinho! Tchauzinho!